E se aproximando o Regal S pelo centro, está tudo pronto para a partida, prova especial ao sítimo horário de 2020, sexto pariu do programa, agora sim, todos alinhados dentro do starting gate, tudo pronto, foi dada a partida para a prova especial ao sítimo horário, ficou muito mal o Sbrook aqui por dentro, o choque distribuou, abandonando a prova, vai tomando a ponta, Oscar Wiener, mantém um correnteiro, Regal S pelo centro em terceiro, e Man Belt, lá por fora, corre em quarto, o trecho na banda, quebrindo, Cam Zip em quinto, com o número oito, correndo em sexto, Lise em sete, número quatro, Su Everting, depois vai o dois, o Olimpico e Kremlin, vão buscando a grande cura, do sexto pariu do programa, vai acelerando o treino, a vanguarda, Oscar Wiener, mantém dois e três, o quarto da Vandexpress, corre em segundo, Man Belt, lá por fora, passou para o terceiro, Regal S pelo centro em quarto, Lise, passou para o quinto, Cam Zip, se atrasou para o sexto, Su Everting, corre em sétima, dois corpos em último, corre no compito, Olimpico e Kremlin, Jack Westbrook, abandonou a prova, cruzando a seta dos sete cento, os merdas da ponta, Oscar Wiener, vai ensinando o caminho, desde a partida, a Vandexpress, em segundo, Man Belt, em terceiro, Regal S pelo centro em quarto, Lise em quinto, Cam Zip, corre em sexto, as sobre o cinco, Olimpico e Kremlin, contornam a curva de chegada, que entra na pedra lateral da prova especial, Alcide Morales, versão 2020, na ponta, Oscar Wiener, ele vai colando os paus, com dois corpos, vantagem, a Vandexpress, em segundo, Man Belt, em terceiro, Cam Zip, corre em quarto, Regal S pelo centro, Lise em sexto, as sobre o fim, que é o Limpico e Kremlin, avançando por fora, na ponta, Vandexpress, tendo a se defender, não voltar por dentro, Oscar Wiener, os dois vão brigando, a Vandexpress, em cabeça, Oscar Wiener, corre em segundo, Cam Zip, em terceiro, Olimpico e Kremlin, tomou a quinta, tomou a quarta, vem mais aberto, Kires com grande ação, vem voando baixo, vem junto com ele, pelo centro, Lise, e na ponta, Olimpico e Kremlin, vai dominar a Regine, Lise em segundo, as sobre o fim, que é o terceiro, Cam Zip, em quarto, cruza uma faixa, final, Vitor, de Olimpico e Kremlin, atropelando aqui por fora, para levar a prova especial, Alcide Morales, versão 2020, agora, Regina, tratamento Roberto Solanês, Will Xavier, no dorso.